Agora, minha gente, amiga, que país é esse, hein? Coloca a foto das duas aqui, por favor. Uma presa e condenada por ter matado o marido. Aí fazem um filme, uma série dela, qualquer coisa desse tipo, e algumas pessoas acham que a Elize Matsunaga fez certo de ter matado, né? Tem fãs que vão até a porta do presídio. Tem a imagem dela saindo hoje lá de Tremembé, com a saídinha do Natal? Olha só, ela é recebida por algumas pessoas na porta do presídio. As pessoas foram até lá, recebem ela com carinho, ela sai com um coração na mão. Minha filha, eu te amo. Te amo, minha filha. Essa é a Elize Matsunaga, que picou o marido, o empresário, dono da IOC. Toda arrumadinha, cabelo arrumado, perfumada. E ela vai como se nada tivesse acontecido. Olha, com o carro à disposição na porta da penitenciária. Vem pra mim, por favor. E ela sai com a maior cara de pau do mundo. Pode botar aqui também a imagem dela de hoje, da Ana Carolina Jatobá. Assim como a Ana Carolina Jatobá, que empurrou a Isabela Nardone do sexto andar do edifício London, na Zona Norte de São Paulo. Cadê a Ana Carolina Jatobá saindo da prisão hoje? Tá bem diferente ela, hein? Eu quero ver essa reportagem, porque, olha, eu não reconheceria se eu passasse perto da Jatobá hoje. Essa de jeans é a que era casada com a Alexandre Nardone e empurrou a menina, né? Deixa eu ver a reportagem. A saída das detentas da penitenciária feminina de Tremembé começou às oito horas da manhã. Elas terão doze dias de benefício e devem retornar à unidade no dia três de janeiro. Tem direito a saídinha quem cumpre pena no regime semiaberto, como Ana Carolina Jatobá. Ela foi uma das primeiras a deixar a unidade nesta quinta-feira. Condenada a 26 anos e oito meses de prisão pela morte da enteada Isabela Nardone, Jatobá cumpre pena desde 2008. Suzane Von Richthofen também vai passar as festas de fim de ano em liberdade. Aos 38 anos, ela está presa desde 2002, acusada de matar os pais na capital paulista com a ajuda do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele. A primeira saída temporária de Suzane foi em 2016. Além das saídas temporárias, Suzane também recebeu da Justiça, no segundo semestre deste ano, a autorização para estudar fora da unidade prisional. Hoje, ela cursa biomedicina na cidade de Taubaté. Na mesma penitenciária está Elize Matsunaga, que ao deixar a unidade nesta quinta-feira, mandou um recado para a filha. Minha filha, eu te amo. Eu te amo, minha filha. A filha dela mora com a família paterna. Em 2012, Elize foi levada para Tremembé, após confessar que matou e esquartejou o ex-marido, o executivo Marcos Matsunaga. Durante a saídinha, as detentas precisam seguir uma série de regras, entre elas, permanecer no endereço indicado. Aquelas que não voltarem até o dia 3 de janeiro, podem ter o benefício cancelado e retornarem ao regime fechado. Eu fico impressionado, porque o que vão falar para a filha da Matsunaga, quando ela perguntar pelo pai? Filha, eu te amo. Faz declaração de amor para a filha. Será que se ela amasse de verdade a filha, ela teria acabado com a vida do rapaz? E não é aqui, defendendo esse ó, que se traiu ou não traiu a ela. Ela se xingava ou não ela. Ela tinha outra forma de resolver a situação. Se ela tivesse agido como ela tentou se justificar no tribunal do júri, dizendo que era uma legítima defesa, ela não teria picado o corpo do marido e largado o corpo no meio de uma estrada, sem dúvida nenhuma. Mas essa é a realidade do Brasil. Infelizmente, os bandidos saindo da cadeia, como se nada estivesse acontecendo, sem nenhum problema para resolver, porque deve ter um monte de gente para resolver a vida deles, que não é possível. Carro particular na frente, gente que se presta o papel de tirar foto com esses bandidos na porta de cadeia aqui no país, está tudo ao contrário, né?